E aí pessoal mais um unboxing aqui na M2 dessa vez produtos Repsol tá tive que abrir as caixas Aqui vocês não puderam acompanhar a abertura porque quando chegou aqui eu tive que abrir pra poder conferir se tava tudo certinho a quantidade Como eu não comprei de caixa fechada eu tive que abrir Então chegou aqui ó Forcoil 5W Comprei pouco, a gente usa pouco E Forcoil 10W Forcoil é óleo de garfo né Óleo pra suspensão dianteira Não use óleo de direção hidráulica em suspensão Existe óleo específico pra cada função né Como eu sempre falo Então tá aqui ó 10W E esse aqui é um lubrificante de corrente É... Espanhol E esse aqui Segundo as informações que eu também vou testar esse aqui Na hora que eu colocar ali no box pra testar Quando acabar o que eu tô usando da Motul lá Eu vou testar com esse aqui que é o Chain Lube dele Só que é o Chain Dry Chain Dry que pela informação que me passaram é correspondente ao C4 da Motul tá Que é o que eu uso aqui na oficina Tudo que é moto que a gente lubrifica é o C4 O penúltimo frasco que a gente tava usando era o Chain Lube da... Da Repsol também Só que aquele lá eu não gostei Porque ele é transparente E ele é igual... Corresponde ao C2 da... Da Motul Eu não gostei muito Aí eu voltei a usar o C4 E agora Eu vi que lançou esse aqui Tem esse aqui também disponível E eu comprei esse aqui pra... Pra eu testar Se eu gostar Passarei a usá-lo aqui na oficina Porque também é mais em conta tá E se fizer a mesma função A gente pode substituir Por que não? Ninguém aqui é insubstituível tá Só eu Vou falar aqui ninguém Você pode sim É... Eu não É... E aqui ó Esse aqui é uma caixa inteira de... Do mesmo óleo aqui ó Que é o... O Raider BXT Ou BXT né Vou falar uma parte em inglês e outra em português né 20W50 Mineral Esse aqui perde... Como eu já fiz no vídeo da Motul Quando eu fiz... Quando chegou a primeira vez Ah... Ele evoluiu ó Quando chegou no pedido ele era... É... Especificação JASO MB Agora ele é MA Já evoluiu ó Já evoluiu o óleo Não é uma... Não é correspondente ao Motul Que é MA É... MA2 Tá Esse aqui ele era MB Já evoluiu agora Vi agora Não sabia Já evoluiu pra MA E quem sabe daqui um tempinho Evoluiu pra MA2 né E aí fica Correspondente ao da Motul O Motul 3000 Então ainda vou considerá-lo Um pouco inferior Ao Motul 3000 Porém Já é... Já é... Já é JASO MA Legal né Já evoluiu E um preço Bem melhor Deve ser em torno de 50% Acho que não chega a ser 50% Mais barato Mas é bem mais em conta Que o Motul Tá Então tá aí ó Esses produtos estarão disponíveis No nosso site Quando esse anúncio for ao ar Ele já vai estar disponível No nosso site www.m2mostor.com.br E Podem gastar um dinheirinho lá Pra ajudar a gente E aí Ciclo 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 E aí